Oi gente, pois é, eu fiz um desafio, eu confesso que eu não estava muito empolgado para fazer isso, mas eu me surpreendi, eu queimei a língua, porque fui muito produtivo, cara. Eu entrei na sala e bateu aqui e desespero, tipo, como que alguém pôs som para mim, como, sabe, foi muito confuso, eu até desequilibrei uns adornos mais simples lá do plano que eu estava ensinando. Então, eu percebi duas coisas, a primeira é que, sem alguma pessoa ou alguma coisa para ajudar, fica extremamente difícil, sabe, se não fosse a Isabela, por exemplo, me ajudar, no caso lá, não teria sido possível, como que eu troco de música, por exemplo. Então, a segunda coisa que eu percebi foi que o Everton é um guerreiro, sabe, driblar essa deficiência, cara, é para qualquer um não. Então, eu acho que o Everton é um guerreiro por fazer isso, por fazer uma arte tão bonita, tão sujeira como a nossa, com essa deficiência. Então, foi um desafio tão bom que eu gostaria de expandir os horizontes desse desafio. Vou convidar, como de costume, alguém do projeto e três pessoas de fora para expandir. Uma vai ser o Aver, o Marrom Provocante, daqui, a segunda vai ser a Karina Carvalho, lá de São Paulo, amigona, o meu pai, Lando Teodoro, aqui de Berlândia, e também o Giorgio Mussoli, lá do Rio de Janeiro. Vamos tentar expandir isso e ver o que acontece, porque é um desafio que vale a pena ser vivido por todos os profissionais da dança e também os alunos, por que não? Queria agradecer, em especial, ao Everton, por fazer esse convite tão bonito. Aos meus alunos que foram muito lá, vocês me tromaram um pouquinho, mas... E agora vocês vão acompanhar só um pouquinho do que aconteceu, para não ficar muito grande o vídeo, tá? Muito obrigado, até mais. E agora vocês vão acompanhar só um pouquinho do que aconteceu, and your head gets dumb, so much to do, so much to see, so what's rurng, we're taking the back streets, you'll never know if you don't go, you'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play, Hey now, you're a rockstar, get the show on, get paid. And all that competitors is gold, only shootin' stars breaks a mold. É um lugar legal, e eles dizem que é colder Você está bundando agora, até você chegar older Mas a media men beg to differ Judi-me-me-do-ho-in-a-saddle-lite-picture A água que está ficando muito fin A água está ficando warm, então você pode ser swim O mundo está on fire, como você está? É a forma que eu não vou ficar bored Hey, now, você é um All-Star Get seu game on, go play Hey, now, você é um Rockstar Get the show on, get paid All that glitters is gold Only shooting stars brings the mold O que foi? Mudou muita coisa? Meus alunos Não Foi de boa? Como é que foi o movimento? Alguém pode mostrar para eu ver? Se alguém não fizer, eu vou poupar para fazer E eu disponho Isso aí, isso aí é? Não tem, não Quero, exato Vai lá, quero Faz volta Obrigado 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 Obrigado.